Música Marcelo, eu te pergunto, como você chegou até aqui na Força de Opa? Bom, eu cheguei com a minha vida destruída, eu já estava há quase 12 anos no fraco, a minha vida era só rua, deixei, larguei a esposa, larguei o filho, acabei com a minha loja, acabei com o carro, quando eu cheguei aqui, chegou somente eu mesmo, só o meu corpo, porque eu e o Espírito Santo não ficavam mais. Certo, então você chegou até a Força de Opa e você foi convidado para a unir? Sim, convidado. E qual foi a parte mais difícil desde que você chegou até aqui? O que foi que te dificultou no início? Afinal você chegou, para você não é uma experiência não. O que foi a parte mais difícil para você? Foi permanecer. Toda vez que eu me chamava, a primeira vez que eu vim, ele era, só que eu saia do mesmo jeito. A segunda vez que eu me chamava, eu vim até vir de novo, saia do mesmo jeito. E nisso daí fui indo, fui indo, fui indo e para mim não estava mais atentado, por quê? Porque eu não tinha um limite, eu não coloquei um limite. Então toda vez que eu vim, eu vim toda vez que eu me chamava, eu vim. Só que o difícil foi permanecer. Porque tinha muitas vezes que eu vinha, mas eu ficava sentado no banco e não estava nem aí. A alveira estava fazendo a reunião do pessoal, já contava, eu estava sentado no banco aí, e tem que ser tudo lá fora. A vontade era tão grande de estar lá fora, que o Espírito estava lá fora, eu estava com o corpo sentado ali no banco. Para que vocês entendam, o Espírito, quando ele fala, é a cabeça dele. Ele estava aqui, igual você está hoje, mas ele estava com a cabeça lá fora. Ele vinha até a Força Iog, ele saia, o que você fazia quando você saia daqui? Eu saia e veio nos ladrões. E aí nos ladrões. Por mais que aqui você vim te falasse, a Força Iog mudou o meu ser, eu mudei, Deus vai me mudar, vai me transformar, o que aconteceu? Eu saia dentro daquela porta, eu já usava, isso era quando eu já me estava fazendo dentro daquilo. Muitas vezes eu cheguei lá. O pessoal da banda, pode sentar ali também, depois vocês? Muitas vezes eu vim na reunião do pessoal, eu passo com o piso no banco. Eu saia daqui, ia no banheiro, eu sentava de tudo. E eu saia daqui, já ia para o carro. E a sua vida, como ia ficar? Sempre pior. Sempre pior. Isso daí saia, me derrubando, me derrubando, até que eu cheguei no fundo do poço. Isso daí não era nem um fundo. Eu não sei nem aonde que eu cheguei. Porque eu cheguei numa situação tão difícil, tão difícil, e eu tentei três vezes me matar. Eu não dizia que parte de Deus, Deus não permitiu. Mas as três vezes, graças a Deus, eu tive uma pessoa abençoada que estava do meu lado para me ajudar. E essa pessoa é o Bruno Fernando. Pode vir aqui também, por favor? Para quem não sabe, essa aqui é a resposta do Marcelo. Um dia, ela lutou por ele, para que ele estivesse aqui na Força Jovem. E foi fácil, ministro? Não, senhor. Como que foi? Foi a força, né? Porque ele melhorava, depois ele caía. Às vezes ele achava que estava muito bom, mas estava. E na Força Jovem, convidaram ele inicialmente, ele vinha, levava a sério? Sim, parecia, né? Levava a sério, mas não estava, né? Era só isso. Difícil. Não é para lá, bom. Então, qual que é o seu sonho, Fernandes? O meu esposo que é. Transformado. E onde que ele está aqui hoje? Na Força Jovem. Diferente, mudado. Pode-se ver a diferença entre o seu grande dele, do antes e do depois. E também vai poder ser vista na sua vida a diferença do antes e do depois. Basta você querer. E o seu grande amor mudou todo o meu ser, me fez despertar, oh, quão grande amor. Eu sei que com palavras não consigo expressar minha gratidão. Por isso, meu Senhor, te peço que escute o meu coração.